Com vocês, quero falar pra vocês hoje da geladeira barra refrigerador Infinity Frost Free Inox de 553 litros da Electrolux, o modelo DF82X Gente, essa geladeira é um super espetáculo Além de muito grande, 553 litros Ela é muito bem dividida internamente, é fácil pra você lidar no dia a dia O material dela por fora e também por dentro é simplesmente sensacional É muita qualidade, sabe? Ela é de inox, então você percebe o nível de qualidade que a Electrolux botou nesse modelo E simplesmente eu me apaixonei, acho ela sensacional Por isso que eu vim trazer um vídeo pra poder compartilhar um pouco mais pra vocês Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço Eu tentei aí achar o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência aqui na descrição pra vocês Então você pode acessar o primeiro link aí da descrição Confere a ficha técnica, confere todos os detalhes sobre ela Se você adquirir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal E compartilha com a gente o que você tá achando sobre esse modelo O que você tá curtindo nela, o que ela tá sendo positivo pra você Como você tá extraindo o máximo de performance dela Mas pessoal, eu acho ela sensacional É nota 10 porque Ela é muito grande Ela é bem desenvolvida A iluminação dela é muito boa Ela é extremamente econômica Ela trabalha em alta intensidade, assim, muito bem, sabe? Realmente cuida dos seus alimentos na parte de refrigeração e tudo mais E ela é muito bonita Tem bastante tecnologia embarcada É fácil de mexer Mas tem bastante tecnologia embarcada Quando você compara com outras geladeiras Você percebe que outros modelos são bem mais caros E não tem esse nível de qualidade que essa tem Então, simplesmente nota 10 Ela é classificação A de gastos de energia Super econômica Super silenciosa também É um ponto que agrada muito Gente, é um espetáculo Não é à toa que eu tinha visto várias recomendações positivas desse modelo A galera, de fato, falando muito bem sobre ela Sabe? É uma geladeira, assim, simplesmente sensacional É muito boa É incrível o nível de qualidade E construção dela, assim Na minha opinião A Electrolux fez um excelente trabalho aqui Não é à toa que esse modelo tá fazendo tanto sucesso E recebendo avaliações tão positivas Então, acesse o primeiro link aí da descrição Confere a ficha técnica dela Veja todas as informações Se tiver dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários Mas se você adquirir a sua Não se esqueça de voltar aqui no canal Compartilha com a gente o que você também tá achando Isso vai ser bacana Que o seu ponto de vista vai ajudar outras pessoas Que estão chegando por aqui Gente, muito obrigado Gostaria de pedir o seu like Se você gostou Aproveita pra se inscrever Clicando no botão vermelho aqui embaixo Ativa o sininho pra você poder receber notificação Sempre que sair vídeo novo aqui no canal E por último Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda pra um amigo Manda pra uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp Da sua família Do seu trabalho Dos seus amigos Quem sabe aí você não ganha uma geladeira dessa De presente de alguém que gosta muito de você Na verdade Também sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal Você ajuda o canal a crescer Se desenvolver E eu agradeço muito o apoio de todos vocês aqui Que estão sempre aqui no canal Bom, é isso O link tá na descrição Acessa Se adquirir a sua Volta e conta pra gente Mas eu acho que você vai simplesmente Se apaixonar por esse modelo Obrigado E até a próxima, galera Tchau, tchau